e hoje a gente veio conhecer o Jardim Botânico de Sorocaba e a Maria veio junto olha ela aí esperando o portão abrir Jardim Botânico de Sorocaba se chama Irmãos Vilas Boas e o horário de abertura do jardim é as nove da manhã a gente chegou um pouquinho antes então a gente teve que esperar um pouquinho mas rapidinho a gente já pode entrar para visitar esse lugar que é muito maravilhoso e olha só que lindo o Palácio de Vidro logo na entrada tem um mapa para que vocês possam visitar todos os lugares está tudo identificadinho tem várias trilhas tem visitação ali para jardim de pedras, orquidário tem também um espaço para cactos e suculentas e o legal é que o jardim todo ele é muito bonito muito fotogênico a Maria ficou maravilhosa nesse jardim né gente fala sério que essa florzinha ela iluminou ainda mais esse lugar ficou lindo 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 é muito fotogênico um ótimo lugar para passear para tirar foto para levar as crianças para aproveitar as férias eu achei incrível e aí e aí e aí e aí e aí e aí a florzinha lá com o papai e aí e aí e aí e aí Aqui nesse espaço tem o jardim sensorial E é muito cheiroso realmente Para aguçar os sentidos Tanto nas texturas, nas formas, nas cores Mas principalmente com o sentido do olfato Então tinha vários cheirinhos de ervas medicinais Nesse cantinho Que é um jardim de ervas medicinais Tem várias plantinhas ali Que eu não sei dizer o nome de cada uma delas para vocês Mas o que eu mais gostei Foi o cantinho das lavandas Que sempre exalam um cheirinho muito gostoso E como eu disse É um lugar muito gostoso Muito legal para tirar fotos Então a gente aproveitou para tirar Bastante foto da Maria Saiu mais fotos dela com o pai dela A mãe sempre fica de lado Mas está tudo bem Pelo menos tem o registro da Maria Nesse lugar tão bonito E bora subir essa escada Que meu Deus Gordinho sofre né Mas valeu a pena cada degrau Vamos lá subir E vocês vão conhecer agora O palácio de vidro por dentro Olha que lindo Aqui dentro é composto por várias folhagens Folhagens tem também algumas eufórbias Agaves né Eu acho que as eufórbias e as agaves Elas poderiam estar no jardim externo né A gente acabou vendo ali bastante Plantas de clima mais árido né Num local um pouquinho inadequado Mas as folhagens estão maravilhosas E aí tem aqui também ó Nesse cantinho Que é onde eu falei Né Que elas poderiam estar do lado de fora Tá um pouquinho estiolado né Isso daí se não me engano é uma eufórbia É uma eufórbia Tem as agaves no chão Elas estão um pouquinho estioladas né A procura do sol Mas também em compensação As folhagens das plantas né De clima assim mais tropical Estão bem bonitas E aí tem uma fonte gente Que a Maria adorou Vocês vão ver agora Voila! hein? Que lindo, né? Que lindo! E é bem legal que tem a parte de cima aqui também, no palácio de vidro, que quase mata o gordinho do coração de novo para subir, mas é bem bonito olhar a vista lá de cima, bem legal mesmo, dá para ver todas as plantinhas que vão até o teto, gente, eu achei incrível que algumas plantas já atingiram o teto do palácio e ficou bem legal, olha o tamanho dessas flores. Essas folhas, né? Elas vêm lá de baixo e atingem até a altura do teto do palácio de vidro, bem bonito, bem legal mesmo. E nesse momento o pai da Maria estava tentando fazer ela esquecer da fonte, né? Porque ela resolveu que queria entrar dentro da fonte e aí teve que ter ali uma manobra para poder ela esquecer. Olha lá, ali fica o cactário que eu já vou levar vocês lá para ver como que é também, é bem legal. Gente, já estou sorrindo o horizonte do tamanho. E eu vou mostrar aí para vocês o tamanho das folhas, sério, vocês não têm noção. E o lago visto lá da parte de cima também é bem bonito, gente. É muito legal. Vale a pena demais vir conhecer o Jardim Botânico de Sorocaba. E saindo ali do palácio a gente deu de cara com essa mini estufa que tem algumas espécies de suculentas bem comuns, mas estão todas muito bonitinhas, bem coloridas. Olha só que legal. E aí eu até fui procurar a administração do Jardim Botânico para conferir se eu posso levar algumas espécies para eles lá, para que eles possam inserir na coleção do Jardim Botânico. E sim, gente, eles me permitiram trazer para eles algumas espécies para poder colocar no Jardim Botânico. Eu fiquei muito feliz porque a gente vai poder contribuir aí com o local. Realmente vou selecionar aqui algumas coisas para poder trazer para esse espaço que é bem incrível no Jardim Botânico. E aí a gente vai chegando aí na estufa, gente. E eu vi que até a estufa do Jardim Botânico acabou sofrendo um pouquinho com a ventania que nós tivemos alguns dias atrás aqui na cidade. Mas olha só que legal. Tem algumas maunas ali, mauna brasileira. Foi a única espécie de gibiflora que eu encontrei no Jardim Botânico. Então, eu acredito, sim, que eu vou trazer algumas gibifloras para cá para poder inserir elas no Jardim deles. Vai ser bem legal, né, gente? Aqui tem alguns cactos. Muitos cactos, né? Eu não sei o nome dos cactos, mas se não me engano, esse é um cacto monstro. Ele estava em floração. Pena que a gente não pegou ele aberto. Geralmente, abre à noite as flores, né? E olha, tem bastante cacto aí. Eu fiquei pasmada com aquela planta ali. Eu acredito que seja uma eufórbia. Parece também um calanchoe, mas olha o caule dela que interessante. Então, eu achei bem, bem legal mesmo. Nunca tinha visto. Tem muita eufórbia aí no Jardim Botânico, nessa parte dos cactos. E a gente percebe, assim, que estão todas plantadas em um substrato bem compactado, gente. Dá até vontade de dar uma dica para eles sobre substratos de cactos, mas lá tem técnicos, tem pessoas formadas em botânica e tudo mais. Então, a gente também tem que saber se colocar no lugar. Mas olha, eles estão todos muito bonitos, bem rústicos, num local bem adequado, né? Tem bastante rabo de macaco, bastante rabo de gato aí. Eu achei bem legal. Tem aquele... como que é o nome? Cabeça de velho, eu acho. Tem poltrono de sogra, cabeça de frade, enfim. Muito legal esse espaço dos cactos aí. Tchau. 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 Gente, o exemplo de que cactos suculentas, né? E eu acho que eufórbias, nesse caso, elas vão procurar a luz, não importa de que jeito. Aqui, gente, é uma janela, ó. Vocês estão vendo? Ficou uma frestinha ali, ó. Nasceu para fora e está saindo, viu? Está saindo. É muito bonito aqui. Muito lindo mesmo. E aqui, ó, tem mais uma trilha aqui em zigue-zague, gente. Gente, eu já estou bem cansada de andar já, viu? Mas eu vou fazer esse zigue-zague aqui para poder mostrar misericórdia. É andar demais. Mas é legal, o passeio é bem bonito. Vale muito a pena, gente. Olha que legal. Ele tem um jardim de pedras. Eu acho que aqui também é um jardim de pedras, gente. Ai, estou morrendo já. Ó, as espécies, algumas são identificadas. Tamburana. Só estou disfarçando para descansar aqui um minutinho com vocês. Meu Deus. Olha lá. Olha lá, a Maria gostou de passear, ó. Ela não quer ir embora, não. Gente, eu vou pular aqui, ó. Ai, cansei de fazer zigue-zague. Meu Deus. Mas, ó, que legal. É um jardim de pedras, né? Ai. Eu morri. Eu vou sentar um pouco aqui na sombra. Gente, olha tudo isso para subir. Ah, não. Eu vou deixar para lá. Eu vou descer de novo. Está com sede, tá? Meu Deus, que calor, mãe. Eu não estou aguentando mais, mãe. Está com sede, tá? É. É muito quente, já é nove e meia da manhã. O sol está bem estralando já, né? Mas você ficou bonita nesse lugar, viu? Ficou linda nesse lugar, você. Que sede, meu Deus do céu. Vamos lá na orquidária agora, daí a gente já vai embora, né? Acho que não dá para ir embora sem passar na orquidária aqui. Porque deve estar bem bonita. Eu acho, né? Ali, ó. Onde tem aquele tijolinho. Tomou tudo? Vamos embora? E aqui, ó. Que legal. Acredito que aqui seja o orquidário, né? Bem bonito, olha. Bem cuidado. Um lugar bem gostoso. Olha lá. Olha lá, ó. Os nossos calanguinhos acompanham a gente aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ih, já foi embora. Mas olha só. Aqui tem folhagens, bastante orquídea. Olha só que linda. Tem Maria. Maria chegando. Maria na área. Tem também alguns cactinhos, ó. Umas suculentinhas. Bem interessante, né, gente? Bem bonito. Mas bonita mesmo é essa menina. Deixa eu tirar uma foto. Meu Deus, como você é linda, filha. Não pode vir uma água, né, Maria? Hein, Maria? Ah, filha. Muita plantinha, ó. Queria. Queria não, né, gente? Eu não conheço a época das orquídeas, de florir e tudo mais. Mas podia estar florido, né? Para isso daqui ficar bem bonito. Mas está bem lindo também. Porque o legal é as raízes e as folhas delas também, né? Olha. Para quem gosta de orquídea, é um bom lugar para vir passear. Esse jardim botânico fica na cidade de Sorocaba. É a cidade que eu moro. Se chama Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas. E é um lugar bem legal de vir passear, de vir trazer as crianças, de tirar foto, de trazer excursão de escola. Enfim, de vir conhecer, né? Então, se você gostou desse passeio, olha só de agaves que tem aqui. Vamos ver a identificação que está nelas. Não, não tem identificação, gente. Só está escrito em Jardim Botânico. Mas essas agaves acho que estão sendo cultivadas para plantar no jardim, né? Geralmente agaves vão para o chão. Mas muito legal aqui, muito legal mesmo. Olha a vista aqui de cima, que linda que é. E nós vamos ficando por aqui. Né, Maria? Será que as pessoas gostaram do passeio, Maria? Você gostou? Gostou do passeio? É? Então vamos pedir aqui, ó. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos rodar aqui, ó. Trazer a criança aqui. Tem que ter uma pessoa para ajudar, porque sozinho não ia dar certo, não. Mas é isso. Um bom lugar para passear. Um lugar muito gostoso para vir com a família. Para aproveitar as férias aí, para quem mora pertinho. Fica bem perto de São Paulo também. São Paulo é cinquenta minutos daqui, né? Então é um lugar bem legal para vir passear. A Maria está querendo ir embora, gente. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto